Fala galera, mais uma vez seja bem-vindo aí no canal. Hoje pessoal a gente vai estar ensinando a vocês a montar um arranjo de buffet nessa peça. Então pra gente iniciar o vídeo de hoje é só você deixar o like, se inscrever aí abaixo se você não for inscrito, ativar o sininho, toda vez que a gente postar um vídeo novo vai estar aparecendo aí no seu celular, beleza? Lembrando também que essa é mais uma parceria aí com o Everton, né? Se você quer saber se vem ou não vem aquela flor naquela semana, você pode estar falando esse número aí abaixo até mesmo pra você fazer pedido, beleza? E segue nós no Instagram também, a gente está sempre postando foto, vídeo, né? Do nosso trabalho lá, beleza? Então vamos pro vídeo. Pessoal, aqui é o seguinte, no vídeo anterior a gente ensinou a vocês como que vocês vão amarrar essa base de floral nessa peça, né? Então assim, a gente vai começar a trabalhar dessa forma porque muitas pessoas não sabem como é que o floral é travado, como ele é amarrado, né? Como que foi feita aquela base. Então a gente está partindo pra esse lado agora, então provavelmente os vídeos de hoje vai ter essa segunda etapa, primeira e segunda etapa de amarrar a base e de colocar a flor no nosso arranjo, né? Porque aí fica mais fácil pra você que está de casa, está aí em casa, está do outro lado da tela aí, está entendendo como que a gente está trabalhando, beleza? Então vamos lá. Então aqui o primeiro vídeo já foi feito, que a gente amarrou a base e agora a gente vai pra segunda etapa. Então o que a gente vai usar? Esse arranjo, a maioria, ele é 99% feito de folhagem, né? Então o que a gente tem pra ele? A gente tem folha de rato, né? A gente tem a pleomélia fita, A gente tem também a pleomélia rajada, né? Temos a dracena vermelha, Temos também o nosso erígino E temos aqui o urucum, né? Pra esse arranjo fica muito bonito, beleza? Então, o floral que a gente utilizou aqui foi 3 barras. A gente até já falou no vídeo anterior. Então olha só, primeiramente aqui, pessoal, eu vou começar com a murta, né? Vou estar colocando a murta aqui nessa parte de baixo Pra estar cobrindo aqui um pouco do nosso arranjo Ou um pouco do nosso floral aqui, ó Nessa parte Pra não estar mostrando a barra do floral E também, como a nossa peça é vazada Você pode estar colocando nela também Como é que fala? Flores aqui pra baixo Flores, foliagem Foliagem que você achar que é diferente aí Que você achar que vai ficar bonito Se você tem, você pode pôr Você pode crescer o arranjo pra baixo também A vantagem dessas colunas É que elas te dão essa liberdade De você estar trabalhando o arranjo por baixo também Mas gasta mais, né? Como o nosso arranjo é somente de buffet A gente vai estar fazendo ele somente de frente Desse jeito, desse jeito aqui Que vocês estão acompanhando A gente vai colocando a colhagem Tá, com esse valor aqui pra cima Aqui eu só vou pôr só um pouco de murta Por enquanto não vou preencher o nosso arranjo não Por quê? Se eu encher de murta vai ficar um pouco mais difícil Pra mim estar visualizando a visão que eu quero ter desse arranjo Então não vou preencher muito Agora eu vou entrar aqui com a nossa gracena vermelha E com ela eu vou dar altura aqui no meu arranjo Tá, colocando esse lado de cá Ela vai dar altura aqui Em movimento também A gente sai trabalhando assim A gente pode fazer dois pontos Um prazinho E pode estar trabalhando um embaixo também Desse lado aqui E aqui assim na diagonal De esta forma A gracena tá bonita E agora, pessoal Vamos vir com a nossa Leomélia rajada Ela tá um esgalho bem grande E esse esgalho é ideal pra gente trabalhar Pra gente tá fazendo isso aqui Pra quem vai observar esse arranjo Vai ver de frente Os detalhes da nossa pleomélia E aqui também você pode estar aproveitando E valorizando A estrutura do galho Dela Olha só Essa peça aqui mesmo Esse galho Foi espetado aqui por baixo Então essa peça Igual falei no vídeo Vai dar essa liberdade pra você Trabalhando ela dessa forma Esses outros galhos Tá colocando Nesse lado de cá E esse aí aproveitando A estrutura do galho O tamanho Valoriza bastante A montagem do nosso ar Agora vem a nossa pleomélia fita A pleomélia fita Vou colocar o centro dela Desse lado Somente desse lado E agora a nossa folha de areia Tá cortando um pouco da ponta dela Vou botar a panela aqui em cima Vou botar a panela aqui Também vou botar a panela só em no grupo, desse jeito, e agora vem o nosso erígio, e por ultimo vou deixar o nosso urucum, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o urucum vou estar encaixando nesse lado de cá, pessoal, já está com caldo um pouco curto, então nem vou cortar ele, não tem problema ele ficar um pouco afundado também, o nosso arranjo de bife é um arranjo puxado com um pouco do desconstruído, então ele fica bonito também, o mais afundado, dando esse efeito aqui de cachos. Concentrando até aqui embaixo, que a gente aproveita o nosso floral, e daí tem mais da esponjinha de cachos. E agora, pessoal, vou estar colocando mais murta, o restante da murta, aonde está mostrando o nosso floral para cobrir. Aqui ainda, pessoal, vai estar faltando a nossa era chorona, a gente vai estar pondo também, que vai dar um efeito mais bacana aqui no nosso avião. O arranjo fácil de fazer, simples e fica muito bonito, o efeito dele, quando você agrega ele na mesa de bife, vocês vão ver que o arranjo fica perfeito, muito bom. Pessoal, e agora por último, o nosso chorão, a gente vai estar colocando ele desse jeito aqui, pra dar um efeito de caimento aqui no nosso arranjo, com um chorão, fica muito bonito esse efeito, desta forma aqui, que valoriza bastante o seu arranjo. Toda a gente vai dar todas as a createLLHA nascer do relationship. Atenção bom pessoal, assim ficou o arranjo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!